Boas-vindas ao teatro! Meu nome é Bart, sou o produtor. Bem-vindos ao desafio temático Zueiros e Cômicos. E neste episódio vamos às criações de cards que têm uma pegada mais engraçada, mas que ainda fosse jogável no Hearthstone. Em sexto lugar, Cavaleiro do Bananas, Dohan. Um lacaio épico neutro da tribo das feras que custa 7 de mana status 4 barra 4 com o texto. Enche a mão de ambos jogadores de bananas. Aqui temos um lacaio de custo alto com status baixos, mas sua mecânica de encher a mão de bananas que dá mais um mais um para um lacaio-alvo pode ser muito útil para você e às vezes estragar jogadas do oponente, fazendo ele queimar cards. Sua arte de um soldado macaco faz sentido ele se sobrecarregar de bananas, tanto para usá-las e se fortalecer, quanto usá-las para jogar no adversário. Quinto lugar, O Grande Pogo, Do Arcanox. Um lacaio lendário de Ladino da tribo dos Mecanoides que custa 4 de mana status 2 barra 2 com o texto. Grito de guerra. Se não ver cards repetidos no seu deck, transforme todos os lacaios no seu deck em Pogopols. Trazendo a ideia de um deck de Ladino focado em pogos, essa lendária daria um reforço para que funcionasse. Um lacaio fraco, mas com uma habilidade poderosa, alterando totalmente sua composição para montar um exército de coelhos robôs. Sua arte casa perfeito com o texto, mostrando um Pogo líder maior e mais forte criando seu exército. Quarto lugar, Gigante Dorminhoco, Do Cher. Um lacaio épico neutro que custa 4 de mana status 6 barra 6 com o texto. Começa adormecido. Grito de guerra. Adiciona uma flatulência no seu deck. Quando comprada, ele desperta. Esse cômico gigante não é bem um lacaio bom, mas o que é interessante na sua ideia é o perigo que ele representa no campo. A qualquer momento, um 6 barra 6 desperta, se tornando uma grande ameaça, fazendo o adversário ter que se livrar daquele lacaio pintelho. Sua arte de um gigante dormindo, mas o card de um gás esverdeado mal cheiroso, casa muito bem com toda a sua mecânica. Terceiro lugar, Serjon Bearanterio, Do Cher. Um lacaio lendário neutro que custa 7 de mana status 6 barra 9 com o texto. Grito de guerra. Destrua Shirvala a tigresa onde quer que ela esteja. Aqui a referência bateu forte. Quem sabe vai sacar na hora. Apesar de seu custo e status ótimos, ele seria um lacaio muito pouco usado. Mas contra Paladino seria mortal, destruindo totalmente o núcleo do deck da Shirvala. Sua arte não sincroniza tanto ao seu efeito, mas por ser um troll caçador, faz um certo sentido com toda a ideia do card. Segundo lugar, Dublé do Rafan, do Noni. Um lacaio lendário neutro que custa 3 de mana status 2 barra 5 com o texto. Quando o oponente concluir uma missão ou tarefa, fique com a recompensa. Esse impostor tem um custo e status muito bons, e sua habilidade pode ser bem pentelha, mas que é facilmente contornada ao ser removido no campo de batalha. Mas também isso faria o adversário ter de lidar com ele antes de cumprir a sua missão ou tarefa. Sua arte do impostor, se passando por Rafan, faz sentido ele também roubar o prêmio de seu oponente. Em primeiro lugar, Faust York, do Alex Traza. Um lacaio lendário de guerreiro que custa 6 de mana status 4 barra 7 com o texto. Grito de guerra. Evoque 6 ovos aleatórios. Sempre que um inimigo atacar um aliado, obrigue-o a destruir um ovo. Neste lacaio a referência é gritante. A zoeira aqui é bem evidente, mas também é um lacaio muito bom. Custo e status muito bons, e uma habilidade muito útil. Pegando vários dos ovos existentes no meta, você cria uma barreira viva no seu campo. Sua arte pega simplesmente um orque cozinheiro preparando seus ovos. Se você quer participar e possivelmente ver sua carta aqui, seja um freguês da Taverna Hearthstone, e dê sua opinião sobre os cards. Dê sugestões para os futuros vídeos desse quadro. Onde já se viu uma festa sem atrações? E onde já se viu atrações sem plateia? Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Haha! Um grande espetáculo!